É, Elvis em segundo, Pedro em terceiro, Henrique em terceiro, André em quarto, Aguinaldo em quinto, você em sexto e eu em sétimo. Porra que merda, eu fiquei transmitindo um negócio aqui pra nada. Beleza? E aí, pode pular? Pode, pode jogar na corrida. Tá todo mundo aí? Pode jogar na corrida. Só sei que a outra que eu transmiti não transmitiu nada, porque eu não selecionei a tela. Burro pra caralho. Com todo respeito, hein? Tá desacostumado. Com todo respeito é burro pra caralho mesmo. Você é um idiota com todo respeito. Vamos lá. Caramba, vamos vir de trás agora. Caralho, esses dois deram mole, velho. Esses dois deram mole, eu cheguei, não. Não é que deu mole, o Edmilson freou o carro na minha frente. Se tivesse mais uma volta, ia ser uma briga do caralho. Maluco, é porque eu não vi. Vocês tinham que estar transmitindo pra eu ver isso aí. O Aguinaldo deu um berro. Não! Eu só vi ele chegando, ele tava quatro segundos. Mas lógico, ele freou e entrou na minha frente, cara. Depois vocês são malucos, vocês foram dividir a última curva. Achei que fosse da merda ali, eu ia passar os dois. Não, por isso que eu falei. Vai dar merda, hein? Mas eu deixei ele passar, eu saí fora. É. Na hora que eu fui fazer a curva, eu saí e deixei ele passar. Ele deu um berrão, não! Mas já começou? Não. Reinicia aí, então. Perdeu a largada? Perdeu. Tá dormindo, irmão? Tá dentro do box. Caralho. Pra mim, vocês estavam organizando aí do barulho. Vai, volta aí, então. Tentei pegar o André, o André tentou pegar o carro da frente. Caralho. Era o Elbs. Eu tentei, batei em você. Caralho, que merda que eu fiz. Luiz, com todo respeito, é burro pra caralho. Porra, eu sou a minha. Luiz, agora vai largar, tá? Tira o carro do box. Sai do box já, já sai. A gente vai largar, tá? Só assim. Tá valendo. Saiu até o fone de ouvido. Tá valendo. Nossa, que buzininha esculachada, hein? É. Esse não tem farol. Aquele outro ainda tinha farol, lembra? Aquele que é mais forte tinha farol. É, aquele lá tinha farol. Esse só tem a buzininha. Todo mundo de momo. É. A minha buzina. A minha buzina. Tô, 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 tô. Caralho, Henrique. Caralho, Pedro. Caralho, vocês ia largar muito mais rápido que eu, pô. Vocês estão dopados, vocês ganham da puta. Left side, clear. Ah, perdi o carro. Right side. Clear, all clear. Car lines, you're on the right. Still there, all clear. Rinaldo, deu um susto agora. O Edmilson viu o susto que eu tomei. Ah, errei. Tentei segurar, errei. Vai, 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 vai embora, vai embora. Vocês não vão se matando aí atrás, não, né? Não, eu segurei porque o Edmilson errou. Do jeito que eu vinha, eu postei nele. Vamos embora. Não, eu segurei porque o Edmilson errou. Não, eu segurei porque o Edmilson... Não, eu segurei. Não, eu segurei porque o Edmilson... O que é isso? O que é isso? Segura André, segura André, sai André! O que é isso? Caralho, quem foi? O Ded Mills Porra, foi mal, cara Eu perdi o controle Irmão, tirou as quatro Tu viu? Eu entrei de lado na curva, tu viu? Eu vi André, o André entrou trifando Estou andando por molante torto Ehhh, saíram os dois aqui na minha frente O que é isso? Eita, todo torto Meu também O carro não vai mais, caramba Tá preso na brita Prendeu na brita Usa a embreagem Usa a embreagem Usa a embreagem Ah, agora saiu essa merda Freiei pra não bater no Henrique Acabando pra fora Maurício já pulou na frente essa desgraça Já foi, já era Hahahaha Porra, o Aguinaldo Fala, meu carro tá fazendo curva pra direita Direito não, velho O Aguinaldo e o Pedro Saiu um pra cada lado Quando eu cheguei neles Não, mano Eu freiei pra não bater nele Eu não sei como é que ele saiu Pai, ele deve ter aproveitado e embalo Já era a corrida Já era pra tudo Eu tô com o molante torto A maior distância que eu tô Tá na terceira volta ainda Tenta parar no boxe, pô Meu carro tá estranho, caralho André, eu não sei como é que tu tá vivo Depois da batida do Daniel Edmilson Que foda, rapá O carro do Edmilson saiu com as quatro rodas do chão E virou assim, ó Igual um peão Tu tava atrás? Eu olhei pelo retrovisor A porrada que deu Eu passei, ele vinha atrás Você pegou ele Não, porque eu fiquei de lado, velho E aí eu fiquei tentando virar o carro Na hora que ele virou Ele virou igual um cavalo louco Virou de uma vez só E foi pro meio da pista, velho Eu tava atrás do André E virou pra... O... 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 O Agnaldo ainda conseguiu passar no limite Eu passei porque eu vi você de lado É... Na hora que eu vi ele de lado E já tinha... Já tinha dado... Não dava mais tempo E aí... E aí... É... Falei que os caras aqui é com corão, né? Porra... Porra... Eu já sou ruim, né? Quando você fica me agorando Aí... É só lá dentro da base Eu tava lá que o Maurício mandou mensagem pra mim E falou Fica vendo Vou, 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 vou... Vou corar aí Fica vendo Não dava nem pra eu escrever nada Não dava nem pra eu escrever nada, cara Eu acredito Eu acredito Não, pode acreditar Pode acreditar Maurício fez isso mesmo Sabia que ele ia fazer Dendo duro, hein? O... até DX9, né? Não, não é questão assim de a gente querer intriga, não, mas ele falou mesmo. Cacete. Agora é o grupo que eu gosto. Porra, tava até estranhando. Acho que eu voltei pro grupo errado. Não, e tava pior que qualquer negocinho, né? Não, desculpa, depois o maior silêncio no que porra é essa? O que tá acontecendo? Será que alguém deu uma chamada? Pô, o Twitch tá proibindo. Não é possível, alguma coisa acontecendo. Pode mesmo. Rodei, Rodei. Rodei, Rodei. Caralho, fácil. É difícil, velho. Oi, oi, tá indo sozinho, não tô fazendo nada. Onde eu tô? Fiquei preso. Tá do outro lado, eu rodei na pista, ainda bem. Me ferrei, fiquei preso. Ih, caralho, Pedro. Pegou a grama? Pedro, acho que ele cortou o microfone. Ele tá, ele tá no entanto. Ele não tá ouvindo nós. Fiquei muito preso, cara. Fiquei a mão, né? Isso aí, vai ficando aí mesmo, por favor. E aí, vai ficar aí, eu tenho lá na frente mesmo, vai ficar aí. Vai ficar aí. Valeu, eu tenho lá na frente, né? É que eu quero. Vai ficar aí, vai ficar aí. Vai ficar aí. Vai ficar aí. É. Pô, como é que eu vou que o sol vai? Eu tô chegando aí pra você. Eu tô chegando aqui. 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 E aí YOLO FLAG YOLO FLAG Cuidado Amar Veja uma fita, é o fim da semana. Olha isso. O André se virou porque eu fiquei sacaneando Niterói e ele se virou. É isso que eu te falo, falou que ia fazer, tá vendo? Vai ficar sacaneando Niterói, não sei o que. Deixa eu tentar ver a largada aqui. Já acabou? Já, acabei agora. Só completei sete voltas. Acabei agora. Vou terminar a corrida sem tomar a volta de ninguém. Veja a largada aqui. Já é um progresso. Só me lembra que eu tenho que fotografar o resultado final. Mas tem que fotografar o resultado final. Aham. Até que a nossa largada foi confortada, cara. Tô vendo o replay aqui, ó. Que boa. Que boa. Que briga no início da tela bonita mesmo. Nossa, Aguinaldo se pegando ali. Olha lá. Pedro foi embora. Aguinaldo, olha lá. Eu tomei um susto. Ele foi ultrapassado e me viu. Eu joguei na grama. Aí o Dimilson me passou. Eita, tô vendo o replay aqui. Depois eu vou fazer. Depois eu vou fazer uma... Uma transmissão com a câmera de fora. Vou pegar o replay lá. Vou transmitir igual fiz a outra vez. Aí dá pra ir trocando as câmeras. Eita, dá pra trocar os carros também. Acho que dá. Dá, pô. É só usar o mais ou o menos. Mais ou menos? É. Do teclado numérico aqui. Aham. Aí você vai pulando de carro pra cá. Show de bora. Deixa eu tirar a foto aqui do resultado final da segunda bateria. Ah, deixa eu mostrar um negócio pra vocês também. Pera aí, rapidinho. Ué, mãe. Segunda bateria. E é só 11 horas da noite. Porra, mãe. Te mandei um bagulho aqui. Mãe, demorou pra pagar. Segunda bateria. Caraca, maneiro. Tá largada pra todo mundo enrolado. Foi maneiro, foi maneiro. Deixa eu sair aqui, ó. Do servidor. E transmitir a... Deixa eu encerrar a transmissão primeiro, né? A transmissão tá rolando aqui. Eu esqueci de encerrar. Encerrar, valeu.